Bem-vindos ao recesso de primavera de 2008! Peguem seus saquinhos, dentro tem pulseiras. Vermelho para cabanas, azul para fila de cerveja. Ei, o que é isso? É um tapa-sexo, meu jovem. Legal! Roger, o que você está aprontando? O ano passado eu assisti o recesso da primavera na TV com Carmen Selectra. Ela estava em uma casa no campo falando com um verdadeiro idiota. Eles o chamavam de rei do recesso de primavera. Diziam que era o melhor recesso que havia tido. E eu pensei, ele é o rei? Ele é o rei? Aquele recesso foi uma porcaria. Posso fazer um recesso bem melhor que aquele otário. Sou o Scott Bingington, o verdadeiro rei do recesso. Meu cetro detona chivas! E esse lado dispensa pastilha para tosse. Estou combatendo uma gripe. E vem fazer esse recesso na minha casa? É, abri um site, liguei para algumas faculdades, Rutgers já chegaram. Está vindo um ônibus de Georgetown, central do estado da Virgínia. É uma faculdade mesmo, eu li sobre ela. O mascote deles parece que estuprou a stripper, lembra? Ele ficou de fantasia o tempo todo. Não tirou a cabeça. E ela mentiu. Boa noite! Oi! Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindos ao Casos. E não a Casos. Humberto Passos. Robson Oliveira. E hoje, domingão... Domingão, né? Hum, domingão. É, tipo, você fez um domingo, não é? Ah, é domingo, gente. É verdade. Hoje é domingão, né? Para nós, no caso, vamos de macarrãozinho. Dá para ver. Um macarrão. E aquele domingo, fim de tarde, com aquela sobra do macarrão do almoço. O que você faz? Você gosta de ver séries. Maravilha, eu estou nas séries. Vou ver o programa Silvio Santos. Faz bolinho com o macarrão. Também. Então, hoje a gente vai falar o quê? Das séries que a gente gosta. Das séries antigas. Para você jovem, que nunca assistiu. Para você velho, que não assistiu. Algumas são. Uma, pelo menos. Na verdade, eu gosto de desenho. Entendeu? Mas desenho de adulto. Que nem American Dad, Family Guy, que aqui ficou uma família da pesada. Simpsons. Simpsons. Futurama. As duas primeiras, no caso. American Dad e Family Guy, que é uma família da pesada. É do Seth MacFarlane. E assim, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E é muito bom escrevendo e dublando. Ele manda muito bem. Ele faz uma dublagem meio louca. E tem alguns episódios que ele participa falando mesmo. Entrando no meio do desenho. É mal da hora. E também outro que... Cara, eu gosto de uma coisa meio Star Wars. Assim, sabe? Eu gosto de Star Wars, Star Trek. Nerd. Mas um nerd bem diferente. Eu já gosto... Hoje em dia. Eu já gosto de série que fala mais de política, de assassinato. Série bonitinha. Entendeu? Série mais fofinhas. Tipo Friends. Que é a série que eu mais gosto. Já assisti essa série umas 5 vezes, 6. Para mais. Talvez. Que fala a história desses 5 amigos. Tem aquele que é o namorador. Tem aquele que é o engraçado. Tem aquela que é a chatinha, nojentinha. Tem a Mônica. Que é a minha personagem preferida. Que é organizada. Que brilha com todo mundo. A série começou, se não me engano, em 94. E foi até... 2004. 2004. É, 10 temporadas. Então. E me perdi um pouquinho. Porque deu o tilt aqui. Mas voltando. A série fala sobre isso. Sobre encontros de amigos. Na faixa dos seus 20, 20 e poucos anos. E conta histórias deles. Com o trabalho. Com o romance deles. Se pegando. Voltam lá atrás. Mas é um site com um sitcom que fala, né? É uma coisa assim. Bem legal. São 10 temporadas. Cada uma tem 22 a 23 episódios. Tem episódios especiais. Participação de Brad Pitt. George Clooney. Julia Roberts. Muita gente participa dessa série. Para quem não assistiu. É bem legal, gente. Cada episódio tem 19 a 22 minutos. Os romancezinhos entre eles. As briguinhas. E tudo meio que na década de 90. Então, muita coisa... Meio? É, meio não. É na década de 90, né? Durante a década de 90. Então, muitas coisas que a gente fala hoje. Que a gente acha normal hoje. Na época não é normal. O que é normal para a gente hoje em dia. Não é. E é bem legal ver essa diferença também. Então, para você que gosta de ver a série. É uma boa comediazinha. Romântica até. Bom, nessa minha vibe de série, de sitcom, eu prefiro The Big Bang Theory. Porque é Big Bang e a teoria. Porque tem a Penny, o Leonard, o Sheldon, o Howard, o Raj. A Amy. A Amy. Que é a Blossom. Quem assistiu Blossom sabe o que eu tô falando. Já volto. Tem, mas tem... Não tem só isso. Ah, tem aqui. Tem um monte de gente. Nossa, tem um monte de gente, gente. Também tem participação. Tem a gente da Hawking. É, a Hawking também tava lá fazendo ponta na série toda. Tem até um robozinho dele que é pequenininho, assim. Que o Howard pega e brinca com ele. Que ninguém gosta porque fala que é de mau gosto. Mas eu achei super bacana. Porque, afinal de contas, é uma homenagem. O cara mais inteligente que o Thiago, oi? É que é o Bikman, né? O Bikman, né? O Bikman, o Bikman. Nossa Senhora. O cientista vai lá participar também. Então. O cara é gênio. E assim, aí tem eles. Tem um monte de gente. Tem o pessoal que fez... Tem o pessoal que fez... É... É... Star Wars. Star Trek, enfim. Tem um monte de referência bem bacana. E é coisa de nerd, gente. Coisa de nerd. E dá pra aprender bastante. Porque tem muita coisa que eles soltam, que... De fato, é coisa que... Você não aprende na escola. E se aprende, aprende muito rápido. E até gente que não é nerd, que é bocado. Então, na faculdade, que também... Gosta, gente. É muito boa a série. E a parte do autismo também, né? Tá bom. Que no caso, é o personagem Sheldon, que tem... Eu não sei o grau. Você sabe o grau? Não. Mas é bem baixo, né? Bem leve. Bem leve. Bem leve. O que não prejudica eles ter uma vida social. Isso é bem bacana. Também, né? Porque fala justamente disso. O cara é mega inteligente. Geralmente, quem tem algum tipo de... É... Eu não digo deficiência, né? Mas... Como é que chama? A gente... Eu não sei o nome hoje em dia que o povo dá. Mas eu acho que eles são mais inteligentes do que todo mundo. Na verdade. Até cachorro acho mais inteligente que a gente. Porque eu realmente acho mesmo. Ele tem uma sacada, gente, que... Só ele vai ter. Pois é. O negócio de sentar no lugar dele, por exemplo, já é... O marco da série. Eu também não sei explicar como que ele fala direitinho. E as batidinhas na porta. P.N. 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 Sabe? Criança faz muito isso, né? De bater e ficar... Chamando. Não, mas a criança faz isso porque... É pra irritar. É irritante. Ele tem a lógica dele. Ele não. Ele fala que tem... Ele tem um porquê. Tem tudo o porquê. Entendeu? É pra ter aquele porquê. É pra ele falar. E a questão dessa ouvididade? Sobre... Ih, gente. É tanta questão. São 12 temporadas. É, então. Tem um monte de coisa, gente. E... Assim. Fala também da cultura americana que... E como que o índia... Índia é tratado na América. Sacanagem. Se tem algumas pessoas que têm preconceito com eles... É... Vida de atriz. Vida de atriz na América também. É... Tem cientista, né? Que é o... Astronauta. Ah, o Howard, como ele é astronauta. Fala disso. Fala de neurocientista. Fala de bióloga. É de... Geologista. Teste pra remédio, farmácia. Geólogo. Gente, só é o geologista. Como que é? Teste pra remédio, farmácia. Biólogo. Biólogo, né? Não, só é o biologista. Mano, em português. É... Biólogo. É... Geólogo e tem mais um, gente. Sentir. É o astronauta, que é o Howard. Ah, e cada um estudou uma coisa. Cada um é astrofísico? Ah, é. Não, então o Howard é astrofísico. Entendeu? A gente tem muita gente pra... Pra lembrar. Direitinho o que cada um faz. Mas a série é legal. Tem até a versão do... Young Sheldon. Que eu nunca assisti. Ainda não assisti. Não sei como que é. Na verdade é o spin-off. Ou seja, é como começou. O spin-off é justamente isso. É uma coisa que... Pra quem não sabe, claro. Pra quem sabe. Já sabe, então. Por favor. Pra quem não sabe, o spin-off é o quê? É quando você pega uma parte de alguma saga. De uma série. De qualquer coisa. E põe um começo ou começo de um personagem especial. Ou como todo mundo se conheceu. Enfim, é isso. Aí você pega só aquela história e começa ela. Então, esse foi o caso de Young Sheldon. E é bem bacana. Eu gosto de ver algumas coisas. Não assisti todo, mas eu gostei. Como eu já gosto de Big Bang, então pra mim tá ali. Tá tudo em casa. E outra série bem legal é Scandle. Os Bastidores do Poder. Senador. A história fala da Olivia Pope. É que Olivia Pope e associados. Que na verdade são gladiadores de terno. O que seria gladiadores de terno? É um conjunto de advogados que vão pra resolver crises. Ajudar pessoas. Você matou alguém? Chama eles. Você atirou em alguém? Chama eles. A sua amante te pegou e não pode o mundo descobrir? Chama eles. Que é mais ou menos a história do presidente lá. Que teve aquele caso também. Tem uma parte que nunca lembra. Ou do Clinton. Não, mas ali não adiantou não, filho. Ali ganhou um escândalo mesmo. Entendeu? Porque é meio que baseado na história deles também. Olivia Pope é uma advogada, assessora também. E tem o ator que faz o presidente. Na verdade, o ator que fez o presidente, ele fez Ghost. É o que eu ia te falar agora. Que filme que ele fez mesmo? Ghost. Entendeu? E ali... Ele é o vilão de Ghost. É, é o vilão de Ghost. Pronto. E nessa série é cobra querendo o gulicobra, gente. É todo mundo querendo o poder. Os mocinhos são vilão. Os vilãos são mocinhos. Ah, eu tenho que falar um trocadilho infame. Só um trocadilho infame. Ele tá querendo o poder com todo mundo. Exato. Gente, é isso, entendeu? A série se baseia nisso. É esse aqui que vai ser governador. E eu vou lá e vou aducar a vida dele. Escurro tudo. É assassinato. Matando vice-presidente. Gente, a série é legal. Eu sou escorpiano, filho. É minha tensa. Pra fazer FBI na vida dos outros. A série é... Tem coisa tão tensa que ela... Não sei se eu acabo achando engraçado. É que tem coisa que eu dou risada, gente. É uma série séria. Que é a Shonda Rhimes. Que fez, verdade. Que criou também. Que é a que faz o filme da Britney Spears. Crossroads. Amigas pra gente. Que é toda a ver ali. Eu falo que é toda a ver. Uma pessoa que faz filme da Britney Spears. Fazer uma série dessa. Mas a série vale a pena. E também tem o Crossroads com como defender o assassino. É bacana o nome dela. Chata história. Você já lavou a sua Shonda, oi? Que idiota. Enfim. Mas vale a pena assistir, gente. Pra quem consegue assassinato, política, conspiração, espionagem. A série é muito boa. São sete temporadas. A primeira com sete episódios. O restante com 22, 24 episódios. Certo? Assista. É isso aí, pô. Desenho? Desenho? Vocês não façam as crianças assistirem. Nem a mercandade é uma família que é pesada. Porque é pra adulto, gente. Não pode. Entendeu? Então. É pra adulto. Tá? Não. Não tem muito palavrão? Não tem. Mas tem a intenção da coisa. A intenção da... Aquela malícia e tal. Não é pra criança. Tem os episódios que são meio pesadinhos. Acho que dá pra assistir depois de uns 10 anos de idade. Ai, que maldade. Dá não. Tem coisa que dá não. A mercandade não dá. Por quê? O que é bem sacana. Ah, é? Não. Então. No caso tem o ETzinho. E a mercandade tem o ETzinho. E na... Um Family Guy. O que é uma família de pesada tem o Steel. Tem o cachorrinho. E o Brian. Não. O Steel é o bebê. Ah, tá. O Steel é. Que ele também é perverso, gente. Não dá pra criança assistir isso, não. Ele é perverso? Não. O Steel é que... O Steel é a criança, gente. É o cara aqui. Mas é muito bom. Inclusive, a Mila Canis tá em um, não é? O personagem de um? De um dos. Não. Tá em um todo. Em todos? Não. Mas, tipo, eu não sei se é no American Dead ou se é no... No Family Guy. No Family Guy. O que é que ele é uma dada? Não é. O American Dead. Agora eu não sei. Mas ela tá. Pra quem gosta de Mila Canis. Vocês dão lá uma procurada, né? Mas ela tá, gente. Tá lá. Um no um ou no outro. Vocês vão ver o nome dela no começo do meu negócio. A gente vai ficar aqui. Tem muita série pra falar. Tem seis seis. Tem como defender um assassino. Como defender um assassino é muito boa. Não é que a gente poderia falar dela também qualquer dia, mas com mais ênfase nela. No meu caso, eu gostava de Bônus. Só que Bônus é muito velho, gente. Vocês não tem noção. Aqui, o X. Sabe? Essas coisas de velho. Velho. Entendeu? Eu não vou falar disso agora. Eu não quero. Vai ter. Vai ter? A gente vai falar. Vai ser a nova agora também, Star Wars, né? Que a gente não sabe como. Ah, a nova Star Wars. Muito bom. O novo... Como é que chama a menina? Eu não sei, mas vai ter mais um rolezinho de Star Wars aí. É mais um filme que deriva da série. Enfim. Aliás, é mais uma série que deriva da série. E é muito bom. Assim, é a história de uma mulher, enfim. Mas eu não vi direito. Então, não vou falar. A gente vai achar ainda falar melhor pra vocês. Entendeu? Mas vamos lá. Mandalorian é muito bom. Vai ter Crepúsculo, Harry Potter. Mas aí não é série, né? É uma sequência de filme. É uma série. Não, vai ter uma série também. Vai ter a série do Crepúsculo? Ah, é verdade. Vai ter série do Crepúsculo, gente. Não sabemos como vai ser direito ainda, mas assim que soubermos, estaremos aqui. É pra 2024. Então. Tem que ver se o povo vai realmente sucar essa série no povo. Porque não vai ter nenhum dos originais. Na verdade, foi ventilado que a única pessoa aqui do elenco original que fosse participar, que fosse aqui, ia participar. É o Taylor. É o Taylor Lautner. Mas... Ele não gosta da gente. Ah, ele não gosta de brasileiro, hein? Ele não gosta de brasileiro. E o que todo mundo odeia o Cris, o Cris também não gosta de brasileiro, tá? Vocês ficam lambendo todo mundo que é de lado de fora e lambe a pé sangra. Eles não gostam. Aí o que acontece? Eles não gostam da gente. Aí o povo chegou na música do Michael Jackson e colocou bem o começo assim, Michael, eles não ligam pra gente. Mano, eles ligam pra gente faz muito tempo. Muitos deles não. Não, o Michael até ligava, entendeu? Mas, enfim. Não é muito nesse mérito agora. Mas, hum... Tem séries brasileiras também, vocês podem comentar aí qual que vocês gostavam. Tem as comédias, toma lá na casa, é demais. Desalma é muito bom. Desalma, que a gente faz o Césio agora na temporada, mas Desalma é boa, gente. Vale a pena. Muito boa. A gente não assistiu os outros aí, né? Que tá fazendo o maior sucesso, porque a gente não acabou Desalma. A segunda chamada vai voltar também. Aquela que a Cássia quis... Enfim, porque a Cássia quis estar nessa série. Quer dizer, não? É, enfim. Não, não. Não, não é essa. É aquela que ela tava brigando com a... Ah, com a... Girapaz? Isso, eu não sei o nome da série, gente. Mas é muito bom. É que a gente vai pegar assim em outra rede social aí e achar muito interessante. Vamos pensar que a gente vai mostrar. Porque a Girapaz manda super bem. Entendeu? E assim, Cássia quis falar merda e agora não rolou pra gente. Entendeu? E ela sabe bem o público que ela tem, né? Eu adorava a Cássia aqui, gente. Ai, tipo, ela vai no pescoço. Vamos ter um quadro falando delas também, mas isso é mais pra frente. Então, gente. Aí cês também, né? Dá ajuda a gente aí. Pra você que tá aí assistindo, entendeu? Traz! Meu seguidor pra gente, por favor. Entendeu? Compartilha, curte. Assiste nós. Pega o seu macarrãozinho. Visualiza nós, come com a gente. Pega o macarrãozinho, assiste nós. Depois vê essas séries que a gente falou, que senão vai se arrepender. Entendeu? Pega os trailers, se você não quiser ver pra ter mais, nós assiste. Primeiro episódio de série, de primeiro ou de terceiro episódio de série. Esse tempo chato. É um ou outro que salva. Ah, como é que chama aquela série de coisa que cê tá vendo? Do Winnie. Tô assistindo o Winnie. Que é a história de um clã, uma família, da igreja. Só que é assim. Eles são tão... Como é que pode dizer? Me ajuda pra não ser... Eles têm mais podre do que eu já fiz na minha vida inteira. Isso. Entendeu? São todo mundo membros. É igreja, pastor, obrejo, não sei o quê. Ah, mas essa é a realidade do Brasil. Todos negros. Todos pretos. Aqui já não é assim. Entendeu? Mas cada um com o seu podre, um maior que o outro. Mas é daorinha, gente. E vai descobrindo. Então a gente tá no começo da série ainda. Então eu não sei o que falar. São cinco temporadas. Vamos pra na primeira? É, então. Aí é isso, gente. A gente só veio aqui pra isso. Pra comer com vocês e falar mais coisas de série. Agora a gente tem que ir embora. E comer? Uhum. Curte? Compartilha. Vão lá, se inscreve. Traz mais gente. Manda pro povo. E manda a gente pro povo. Beijo. E manda a casa. Afinal do mês eu vou lá no comoçãozinho. Ah, é verdade. É verdade. Manda lá. Manda lá. O e-mail que você já sabe. Casos não há casa. Arroba o e-mail ponto com. Tá. Corre em bagulho, né, gente? Beijo. Beijo. Escândalos. A gente vê de sobra por aí. Para lidar com eles, é melhor chamar Olivia Pope. Quem é você? A mulher que fez você se eleger. A advogada que trabalha para manter segredos e proteger a imagem de políticos famosos. Cuidamos de crise. Saudamos reputações. Olivia Pope conserta as coisas. É o que ela faz. E no primeiro episódio da nova temporada. Nora Dwyer calmamente pôs uma bomba numa caixa e enviou ao escritório do namorado dela. Amanhã, depois de conversa com Bial. Eles vão julgar a minha vida aqui. Eu tô perdendo. Não pego causas perdidas ou que não existem. Eu vou ganhar essa. Escândalos. Os bastidores do poder. Nossa, sabe, tenho o que dizer, Jillian. Essa mudança está mesmo sendo ótima. Me está dando certo, sabia? Legal. Oh, que demais, Brian. Também acho. Stewie. Oh, o que foi? Oh, Brian. Eu estava voltando do sapateiro. Eu pensei que antes de parar na farmácia eu poderia vir aqui e depois vou para a loja de armarinhos. Você não gosta dessas piadas de negócios da virada do século? Não gosto. Você usou as piadas? Usei, mas não está funcionando. Recebi sua carta. O que está acontecendo? Eu vou te contar, Stewie. Está sendo ótimo. E esta é a pior parte. Não posso pagar o aluguel. Vou ter sorte se conseguir chegar até o fim do mês. Parece que você precisa de um coleguinha de quarto. Onde arranjou esse dinheiro? Ah, consegui com a entrega de jornal do Chris. Oh, minha nossa. É um entregador de jornais realmente novo. Você está com o saco cheio mesmo. Sai para lá, seu velho tarado. Temos um nutador. Aí, Ross. Quer beber alguma coisa? Eu estou indo no balcão. Ah, tá. Eu quero um café. Valeu, cara. Ah, beleza. Café? Café? Eu estou indo no balcão. Não, querido. Obrigada. Queria alguma coisa? Eu estou indo no balcão. Eu quero uma água com gás. Deixa comigo. Joey, o que está fazendo? Estou sendo legal. Joey, eu acho que você não pode ficar aí atrás do balcão. Não, não. Tudo bem. Não é, Gunter? Não pisque para mim. E coloque seu avental. Tá bom. Nunca vi ele pedir para um cliente colocar o avental. Joey, está trabalhando aqui? Não. Garçom. Oi. Joey, qual o problema? Por que não falou que está trabalhando aqui? É que eu fico meio sem graça. Eu era ator, agora sou garçom. Eu devia ir na outra direção. Olha só, você é um garçom e está usando capa. Tipo, o trabalho é fácil e o dinheiro é bom. Eu só acho que não vou mais curtir com vocês. Vou só trabalhar, né? Só acho que é estranho servir vocês. É isso. Não liga para isso. Joey, eu já fiz isso. Está tudo bem. É, por que isso seria estranho? Aí, Joey, pode me trazer um café? Tá bom. Nem foi tão estranho, né? É sério, eu pedi antes e você ainda não trouxe. Viu? Agora voltou a ser estranho. Eu acho o máximo você trabalhar aqui. Vai ganhar muito dinheiro e aqui vai sua primeira dica. Não cuspa no café. Duas e quinze, cafeteria. Anteriormente em Big Bang é teoria. Eu sou a nova vizinha. Penny. Leonard, Sheldon. Oi. 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 Esse é o meu lugar. Howard Wallowitz. Departamento de Física Aplicada da Caltech. Penny. Leonard. Raj. Ele fala inglês. Ele não consegue falar com mulheres. Nossos filhos vão ser lindos e inteligentes. Enfim, tive uma chance. Gatinho macio. Minha namorada Bernadette. Ah, oz, mamãe, que bom. Gatinho quentinho. Doninha de pelo. Eu sou Anne Firefowler, você é Sheldon Cooper. Bazinga. Bem-vindos ao primeiro episódio de Sheldon Cooper apresenta Diversão com Bandeiras. Eu vou viajar para o espaço, tecnicamente. Eu sou um astronauta. Você está falando comigo? Eu estou. Bernadette, Marianne, Rostenkowski. Nós nos esclarecemos, marido e mulher. Amy Howard. Amy Raivosa. Eu não quero que você fale porque a convenção social diz que... Eu também te amo. Quer casar comigo? Quero. Nós casamos! Eu gostei muito mais do que eu esperava. Qual será a Harley? Quer casar comigo? Quer dizer que deu positivo? Super a simetria, é isso? Nosso artigo estava certo, nós conseguimos. Nós conseguimos? Nós conseguimos. E agora?